Eu tenho certeza que a equipe do Diablo 4 é incompetente. Esse é meu terceiro vídeo falando sobre o quão ruim tá o Diablo 4, mas esse vídeo aqui vai ser na verdade mais um desabafo. São 4 horas da manhã aqui, eu tava jogando, tentando dar mais uma chance pro game. Tentando, não sei, de certa forma achar diversão em alguma coisa, mas o fato de eu saber que não vai ter nada de bom no endgame é sempre um problema pra mim. Essa season deixou mais evidente como a equipe é incompetente em quase tudo que faz. Eu falo quase porque eu sempre gosto de tirar dessa conversa a equipe de arte do jogo. A equipe que fez o visual do game é excelente, é 10 de 10, o jogo é lindo. Talvez seja por isso que eu fico tão chateado de ver um jogo desse com o potencial que o Diablo 4 tem. Toda vez que eu jogo ele, eu sempre falei isso, cara, do 1 ao 50 é muito divertido em você fazer o level. E no meio do caminho eu sempre fico pensando comigo mesmo, pô, o jogo é tão bonito, o combate é tão fluido, é gostoso, o cenário é foda, as skills são muito bem feitas, os efeitos. É um potencial tão enorme sendo desperdiçado por incompetência. É difícil a gente falar do trabalho de outras pessoas, é complicado você falar, poxa, essa pessoa tá fazendo um trabalho incompetente. Mas no Diablo 4 não tem outra palavra, não tem outra palavra. Você tem um jogo com uma equipe enorme, que todo mundo aqui já sabe todos os problemas que o jogo tem, eu não preciso ficar repetindo. E são problemas de incompetência. Quando você tem um jogo de RPG, onde o código base dele faz você carregar todo o stash de todos os players quando você tá na cidade, é incompetência. É um trabalho mal feito, foi uma programação mal feita, entendem? Quando você tem uma equipe que desenha um tema de uma temporada, e que esse tema é horrível. Tipo assim, é um tema horrível, cara. Não tem nenhuma pessoa que gostou do tema dessa temporada. O Diablo 4 anda um passo pra frente, três pra trás, talvez quatro. O sinal de incompetência é tão grande quando você para e olha, poxa, de todos os problemas que todo mundo já sabe do jogo, que a gente já fala pra Blizzard desde o dia 1, todo mundo tá falando, eles tão ouvindo o feedback, tão ouvindo e tal. Mas assim, todos os problemas, a ideia dos cara é te dar um patch, que não faz nada, fazer Nightmare Dungeon com armadilha. Onde a recompensa é podre, pra não falar outra coisa. É uma incompetência tão grande, tá ligado? Você parar e deixar isso passar, cara. É uma incompetência tão grande a equipe falar que sim, isso vai funcionar. Me deixa abismado, cara. Como que isso passou? Sabe, uma equipe tão grande que essa ideia passa de mão em mão. Como que não chegou em alguém e ninguém virou e falou, olha, eu acho que tá meio ruim isso aqui, tá um trabalho meio louca. A gente tá pegando a mesma DG, que todo mundo já jogou mil vezes. O Vault, né, vai ter um layout só, com um monte de armadilha. Essa é a Season. Sabe por que eles são incompetentes? Porque eles não jogam o jogo. Eles não jogam o jogo. A gente teve aquele vídeo lá dos devs jogando e passando maior vergonha. O vídeo teve que até ser tirado pela Blizzard, porque todo mundo falou, gente, vocês tão tirando com a nossa cara. Cada temporada que passa, fica mais evidente que ninguém lá joga cada aquele jogo. Talvez um ou outra pessoa lá dentro jogue. Mas a equipe que dita, sabe, o que vai passar, o que não vai passar, aquela pessoa que vira e fala, tá aprovado ou não tá aprovado, essa pessoa não joga o jogo. Essa pessoa não joga o jogo e talvez ela nunca jogou nenhum diabo na vida. Talvez ela nunca jogou nem videogame na vida. Porque são umas propostas aceitas que qualquer player casuza igual, assim, aquele cara que joga meia hora por dia, ele ia falar, poxa, é uma decisão burra. E antes de eu gravar esse vídeo, foi postado no Twitter lá do Diablo, na verdade, o Adam Fester, esqueci o nome dele agora, que participa sempre dos campfires lá do Diablo, ele postou que tá ouvindo o feedback da galera, que eles tão trabalhando muito pra arrumar as coisas e tals, e que ia soltar um patch nessa noite. Eu dei uma lida no patch, vai dar uma brufada nas coisas, enfim, depois vocês vão ver o patch aí. Mas, e aí eu vi uma galera comentando, pô, legal, vocês tão realmente trabalhando, vocês tão realmente ouvindo o feedback e tals. E é verdade, isso eu tenho que tirar o chapéu. Eles tão realmente ouvindo a comunidade. Só que, gente, a gente tem que parar. Mas isso também tem um limite. A gente precisa parar e pensar e analisar que, porra, é a Blizzard que a gente tá falando aqui. Não é uma empresa indie, não é uma empresa pequena, tá ligado? Não é o primeiro jogo deles, é a porra da Blizzard. Toda temporada, é a terceira temporada, sempre tem um BO que a comunidade arruma, a comunidade fala, ó, isso tá errado, faça isso. Aí eles escutam, faz uma livezinha lá, o Camp Fire com cara de bunda, pedindo desculpa, e aí vem e arruma algumas coisas. E aí arruma de acordo com o que a comunidade pediu. Não pode sempre ser assim. Entende o que eu tô querendo dizer? Não pode. Então contrata os criadores de conteúdo. Começa a pagar pra essa galera. Pra essa galera jogar o jogo antes, a season antes, falar, ó, arruma aqui, arruma aqui, pá, marcha. Porque não tem cabimento, cara. O tamanho que a Blizzard tem, essa vergonha que eles tão passando de toda temporada, tem que vir com livezinha. Daqui a pouco vem a live. Espera. Arrumar, solta patch mid-season, pra nerfar isso aqui, bufar isso aqui. Gente, é tão cansativo, sabe? A jornada Diablo 4 tá extremamente cansativa. Eu não sei pra você, vai ser de um desabafo, como eu tinha dito. Eu não sei nem se a galera vai assistir, mas eu só queria pôr um pouco pra fora a tristeza, indignação, abroxada, sabe? Que eu tô do Diablo 4. E é triste, porque eu realmente queria que o jogo fosse muito bom. Eu participei, quando o jogo saiu, eu participei da corrida lá do Hardcore, level 100. Pô, eu fiquei uma semana lá, puxando, consegui o nome da estátua lá, fico feliz que eu consegui, tá ligado? Só que eu queria que esse nome da estátua significasse algo maior, significasse algo de um jogo foda, tá ligado? E não é. Não é, e sinceramente, eu não sei se vai ser a SESÃO 4, a gente vai ter itemização aí, eles vão arrumar os itens no jogo, né? Que também é outro ponto que prova a incompetência da equipe, né? De soltar um jogo de RPG, onde os itens são os piores afixos que eu já vi na minha vida de um jogo de RPG. Cansa? E eu não sei, cara, porque a gente teve uma SESÃO 1 que foi esquecível, a gente teve a SESÃO 2 também legalzinha, mas às vezes eu paro e penso, pô, é falta de criatividade ou é medo? Ou é os dois de tentar algo novo, sabe? Porque, gente, a SESÃO 1 foi o quê? Foi a mesma DG que a gente já tinha jogado, um detalhezinho estético ali e só. Nada novo. A SESÃO 2 foi o quê? Um Helltide verde. Só. Tá ligado? Aí a SESÃO 3 foi o quê? A mesma Nightmare Dungeon que a gente já tinha jogado de novo, o Armadilha. Não tem, não tem nada. Não tem nada de criativo. Não tem nada de criativo, não tem nada de novo. Entende? Não tem nada de novo, eles nunca tentam nada, cara. A gente tem o PFF Exile aí, cara, que, nossa, eu sou apaixonado por esse jogo. Eu sou apaixonado mais ainda pela equipe de AGG. Não tem medo de tentar alguma parada. Não importa se a coisa que eles vão tentar de merda seja horrível, sabe? Tipo, putz, teve temporadas terríveis. mas essa coragem de tentar, tá ligado? De fazer, não, vamos fazer uma parada muito diferente. Pô, essa liga nova aí, cara, você entra numa floresta escura, segue os Whispers lá, aí bufa o seu mapa, que aí aumenta o número de recompensas que você vai ter nesse mapa, sabe? É uma mecânica, toda a parte, que funciona, que interage com o game. A outra lá, o Trial of the Ancestors, lá que eu joguei, foi a primeira temporada que eu joguei do P.O.E. Pô, você tinha um minigame dentro do jogo, tá ligado? É criativo, é diferente. foge do que o jogo já tem. Não fica naquela mesmice. E é isso que falta pro Diablo 4, é isso que falta pra essa equipe, cara. Essa equipe incompetente, que não consegue trazer nada. Faz oito meses que o jogo saiu e não tem nada de novo, não tem nada que você, que brilhe os olhos da galera. Nada, tá ligado? Não consegue, eles não conseguem balancear nem builds, cara. Toda season é uma build extremamente quebrada, as outras, aí tem umas mais ou menos e tem sempre umas lá que você nem lembra que existe, não funciona, tá ligado? Faz oito meses que o jogo saiu e o pá de druida tá à vontade de quebrar o monitor. Você fica três horas matando um bicho, tá ligado? Você só fica bom no level setenta, setenta. Você não consegue arrumar nenhum básico, básico do RPG, você não consegue arrumar faz oito meses que saiu esse jogo. Vou continuar jogando, eu faço live, tá galera? Pra quem não sabe aqui, a live vai estar aqui no link da descrição. eu vou pegar level 100 nessa merda, eu vou matar os boss, vamos ver, eles vão soltar esse patch que soltaram hoje, vamos ver como é que vai funcionar, não joguei ainda, vai ter um patch mid season, sei lá, vamos, eu tô tentando dar uma chance novamente, tá ligado? Mas é triste, é triste você entrar na Twitch hoje, você vê que quando a season 3 saiu tinha 80 mil pessoas assistindo, era pouco, mas deu um hypezinho. Você entra hoje lá, não tem nenhuma semana que o jogo sai que a season 3 saiu, tá com 10 mil pessoas assistindo o jogo, você acha isso normal? O Diablo 4, 10 anos de espera, a Blizzard, 10 mil de pessoas assistindo um jogo desse, um jogo que é live service, ele é feito pra durar muito tempo, ele precisa que dure muito tempo pra dar dinheiro pra Blizzard, senão eles vão perder grana, é complicado, mas eu vou tá lá jogando, eu vou tentar, né, mas se eu brochar no meio do caminho ali, eu vou desistir, azar, mas se você quiser me acompanhar, eu vou tá lá na Twitch, fico muito feliz de você colar lá, não sei, de repente a gente troca uma ideia, vocês façam mudar de ideia, mas é, eu não tenho esperança mais pro Diablo 4, eu acho que esse é o fim do vídeo aqui que fica, eu não tenho esperança, eu não tenho mais expectativa, tudo que vier de bom agora é lucro, os sinais são de que não tem como melhorar, porque é sempre um passo pra frente, 3, 4 pra trás, por hora, não tem como melhorar, não sei, a Blizzard precisa fazer uma coisa, precisa mudar aquela equipe, precisa trazer alguém novo, precisa trazer alguém que jogue RPG, que ame jogar RPG, que sinta a paixão que eu, que você tem de entender como as coisas funcionam, como os itens funcionam, como o endgame funciona, como trazer algo novo, tá bom? Desculpa se esse vídeo foi meio pra baixo, foi um pouco triste, mas é o jeito que eu tô me sentindo, e é um desabafo, é um desabafo sobre Diablo 4, um desabafo sobre a Blizzard, quem sabe melhor. Obrigado se você assistiu, se você ficou até aqui, muito obrigado, tá? Não deixa o like aí, e comenta aí, o que você sente a respeito do Diablo 4. Valeu, tchau. Tchau.